Salve, salve, galera! Estou aqui de volta para mais um vídeo com vocês. Vocês, obviamente, ouviram falar dos sabonetes bactericidas que matam 99,9% das bactérias, que é esse carinha aqui. Esse cara, teoricamente, o que diz na caixinha dele, na embalagem que ele vem, diz que ele mata 99,9% das bactérias. Mas a minha pergunta, eu quero fazer o seguinte, será que esse cara aqui, que não mata 99,9% das bactérias, já não mata 99,9% das bactérias? Minha pergunta é a seguinte, será que a gente precisa de um sabonete bactericida, ou será que o sabonete normal já é bactericida o suficiente para matar as bactérias que você precisa da sua mão? Então, isso que eu quero testar, faz diferença lavar a mão com um sabonete bactericida, ou basta você usar um sabonete normal que você já vai matar o suficiente as bactérias que estão na sua mão? Para fazer isso, então eu vou usar uma placa de pedra com meio de escultura, parecida com aquelas que eu já venho usando antes nos outros vídeos com vocês, mas é uma placa que é mais ou menos desse tamanho, é gigante, tá? E ela cabe à mão. Então o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro botar, o voluntário coloca a sua mão sem lavar, em uma parte da placa, esse é o controle, e depois a gente lava a mão e coloca com o que foi lavado. Eu vou lavar a mão só com água e vou colocar lá, alguém vai lavar a mão com o sabonete normal, outra pessoa vai lavar a mão com o sabonete bactericida, e uma quarta pessoa vai lavar a mão com álcool em gel. E a gente vai ver se o sabonete bactericida mata mais do que o sabonete normal, se o álcool em gel realmente mata as suas bactérias e serve para você limpar a mão, e é isso que eu quero testar com vocês, certo? Então, todo mundo de jaleco para a gente fazer mais um experimento. Então, pessoal, aqui tem a placa gigante que eu falei para vocês, como meio de cultura, efetivamente grande, cabe a mão aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte hoje, eu vou lavar a minha mão só com água, como eu falei para vocês antes, a Fernanda vai lavar a mão com o sabonete comum, o Igor vai lavar a mão com álcool em gel, e a Alessa vai lavar a mão com o sabonete bactericida. Depois a gente vai deixar essa placa um dia na estufa, 37 graus, e amanhã a gente vai ver o quanto cresceu, se deu diferença, se o sabonete bactericida efetivamente mata mais do que o sabonete comum. Placa, abri rapidinho, vou botar a mão, fechei, e eu vou lavar. Aqui tem água, né? Mão lavada. Foi. 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 Não esquece de desculpa. Beleza, então agora as placas vão para a estufa e amanhã eu mostro o resultado para vocês. Salve, salve galera. Então, resultado pronto. Vou mostrar para vocês o que aconteceu com as bactérias na placa. Começando pela minha mão, que eu lavei com água. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. No vídeo, tomara que sim. Então, aqui tem a mão controle, não lavada. E aqui a mão só lavada, só com água. E vocês conseguem ver que fica meio suja, assim. Porque isso aqui é água da mão. Então, quando a gente coloca a mão molhada, assim, espalha um pouco. Fica meio molhado, escorre um pouco. E aí fica meio suja, assim. Fica difícil de ver a mão direitinho. Mas dá para ver se vocês dividirem a placa aqui no meio. Eu fiz isso no gráfico, vou mostrar para vocês mais para frente. Parece que, se vocês olharem, parece que tem menos bactérias do lado controle. Do que do lado com água. Isso faz sentido, eu vou explicar para vocês. Então, esse aqui é o nosso controle. A princípio, lava a mão só com água. Faz com que apareça mais bactérias na sua mão. Ou passe mais bactérias para o meio de escultura. Essa aqui é a placa do sabonete comum. Foi a ver, não é? Ela lavou a mão com sabonete comum. Aqui é o controle. A mão antes de lavar. Vocês conseguem ver aqui o formatinho da mão dela. Os dedinhos, ó. E as bactérias na palma da mão. E por aí vai. Esse aqui foi depois que ela lavou a mão com sabonete comum. E aí, como eu falei para vocês, fica meio molhado. Então, espalhe um pouco para cá. Fica meio confuso. Mas dá para ver que ainda tem bastante bactéria na mão. Mesmo depois de lavar com sabonete comum. Diferente do que a gente viu só com água. Eu não vejo muita diferença entre essas duas placas. Parece que tem mais ou menos a mesma quantidade de bactéria entre as duas. A mão da Alessa é a mão mais suja que tem nesse laboratório. Então, ela lavou a mão com sabonete bactericida. Se a gente olha aqui do lado. Controle. Tem um montão de coisa aqui. A gente não consegue nem ver direito a palma da mão. Tem um monte de bactéria que você não dá para ver os dedos. Não dá para ver nada. Se a gente olha a mão lavada com sabonete. E a gente percebe que está melhor aqui. A gente consegue ver uma grande colônia aqui. Uma outra grande colônia aqui. Umas poucas aqui. Já no menos veio dar tanta coisa. Efetivamente, parece que o sabonete bactericida mata mesmo as bactérias. E a mão mais limpa do laboratório é a mão do Igor. Que lavou a mão com álcool em gel. Então, aqui o controle. Vocês podem ver certinho aqui a palma da mão. Com as bactérias e fungos. Os dedos. E que depois que ele lavou com álcool em gel. E o álcool em gel não tem aquele efeito de borrocar tudo. Porque, bom, seca. Não tem água. A gente consegue ver pouquíssimas colônia crescendo. Mostrando que o álcool em gel efetivamente mata as bactérias. Então, estabilizar a mão com álcool em gel. Então, parece legal. Então, eu fiz o seguinte. Tirei foto dessas placas e analisei no programa. Para tentar ver. Estimar o quanto as bactérias cresceram pela placa. Então, eu vou ter uma porcentagem de crescimento no meu gráfico. Esse gráfico que vocês vão ver aqui agora. Então, tem oito barrinhas ali separadas em cores. Então, o preto é a minha mão lavada com água. Então, controle. É a mão seca e a mão depois lavada com água. Como a gente tinha visto nas placas. Tem um aumento da quantidade de bactérias. Por que isso acontece? Porque a água suja? A água joga a bactéria na minha mão? Não necessariamente. Pode ser isso também. Mas, quando você lava a mão só com água. Você tira uma camada de bactérias. E você meio que solta as bactérias que estavam mais aderidas na sua mão. E elas mais facilmente passam para a placa. Então, não necessariamente você tem mais bactérias ali. Mas, normalmente, elas podem estar só mais disponíveis. Para sair da sua mão e ir para a placa. Isso pode acontecer. Então, na verdade, sim. Esse aumento é natural. Mas, é uma coisa mais física da bactéria conseguir ir para o meio. Do que uma coisa química. Ou contaminação da água para aparecer mais bactéria. O segundo grupo de barras. Que são as barras vermelhas. É a mão da Fernanda lavada com sabonete comum. O sabonete comum mata as bactérias. Ou, pelo menos, ela impede que elas passem para o mês. Se o sabonete não fizesse nada. Ele teria que ter a mesma quantidade da minha mão. Ele se lava só com água. Então, teria que aumentar igual. Mas, ele não aumenta. Se ele aumenta, ele aumenta bem pouquinho. A diferença é de 1% no crescimento. Então, a gente pode dizer que o sabonete comum. Tem uma capacidade de matar as bactérias. Então, o sabonete comum sozinho. Só o sabão. Já é suficiente para matar as bactérias. Quando a gente olha o terceiro grupo de barras. Que são as barras verdes. Que é o sabonete bactericida. A mão dali. Essa é a mão mais suja. Como vocês podem ver. Ele tem bactérias para caramba. E, quando ela lava a mão com o sabonete bactericida. Ela tem uma morte bastante significativa dessas bactérias. Então, o sabonete bactericida. É difícil comparar entre os grupos de cores diferentes. Mas, a gente poderia dizer. Que, talvez, o sabonete bactericida. É mais eficiente do que o sabonete comum. Para matar as bactérias. Ele mata bastante as bactérias. E, como falei para vocês. A mão mais limpinha. A mão do Igor. O controle já tinha pouquíssimas bactérias. Mas, quando ele coloca o álcool. Aparece menos bactérias ainda. O álcool, sim. Mata muito bem as bactérias. Conclusões que eu posso tirar desse experimento. Água. Que é o nosso controle. Faz com que aumente a quantidade de bactérias. Que cresçam no meio. Então, todas as coisas que eu usei. São capazes de matar as bactérias. O sabonete comum. Impede esse aumento. Que eu vi na água. O sabonete bactericida. E o álcool. Reduzem a quantidade de bactérias. Quando comparo com o controle. Então, os três. São, entre aspas. Digamos, eficientes. Em matar as bactérias. Ou, pelo menos, nesse teste que eu fiz. Evitar que elas cresçam mais no meio de cultura. O sabonete bactericida mata as bactérias. Mas, apenas, ele foi proibido nos Estados Unidos. Para o público comum. Você não pode mais, na farmácia americana. Comprar esses sabonetes bactericidas. Por quê? Porque, como os sabonetes bactericidas. Tem antibióticos. Ou compostos quimicamente desenhados. Para matar as bactérias. O uso indiscriminado de antibiótico. Pode levar ao surgimento de bactérias resistentes. Antibióticos. Como é que isso funciona? É por seleção. É uma seleção artificial. Na verdade. De evolução. Você tem um grupo de bactérias na sua mão. Algumas delas são suscetíveis a esse antibiótico. Algumas delas vão morrer. Quando você lavar a mão. Com esse sabonete. Outras não. Lembra? Ele mata 99.9% dos germes. Aquele 0.01% que sobrevive. Se ele sobreviveu. Porque ele é geneticamente resistente. Aquele antibiótico. Aquele componente que tem no seu sabonete. Quando ele voltar a crescer. As bactérias que se originarem daquele sobrevivente. Vão ser resistentes a esse antibiótico. Você seleciona as bactérias mais fortes. As bactérias resistentes. Depois de um tempo. Com o uso indiscriminado desses antibióticos. No final das contas. A gente vai ter no mundo inteiro. Muitas bactérias resistentes a esses antibióticos. Vai ficar cada vez mais difícil. Tratar infecções. Por isso que no Brasil. O antibiótico tem que ser comprado com receita. Você não pode comprar o antibiótico. A torta de direito. Para a gente tentar fazer um uso. Pensado. Um uso racional. Desses antibióticos. Para evitar que a gente tenha o crescimento de super bactérias. Infecções hospitalares super resistentes. Matando as pessoas nos hospitais. Então a gente não quer isso. Então é melhor você não usar esse sabonete de bactericida. Esse sabonete de bactericida. Ele é muito útil em um hospital. Quando o médico tem que lavar as mãos. De modo super eficiente. Para evitar transmitir algum tipo de bactéria. Um tipo de micro-organismo. Para um paciente já estar debilitado. No nosso dia a dia. A gente não precisa usar um sabonete de bactericida de moderação. Você pode usar um sabonete comum. Ou então um álcool em gel. Porque o álcool em gel não vai ter resistência antibiótica. Porque ele ataca de uma outra forma. É uma forma química que destrói as membranas das bactérias. Você usa o álcool em gel. Você passa o álcool em gel ali. Pum. Matou as bactérias. A mão fica um pouquinho seco. Depois você passa o hidratante se você quiser. E está tudo resolvido. Bom, é isso galera. Esse foi o vídeo de hoje. Você acha que eu mostro a sua coisa que não funciona? Mostrou uma coisa que funciona. Os sabonetes de bactericida matam as bactérias de verdade. Pode confiar. Se você gostou do vídeo. Dá um joinha aqui embaixo. Curte o vídeo para mais pessoas poderem ver. Se inscreve no canal para receber as autorizações por e-mail. Partilha nas redes sociais para os seus amigos poderem ver. E daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Um abraço. Pode ser toda a luz. Faz diferença? Não é? Não é? Como é? Tem que mexer o... Pony Cat. Ah, você está com... Eu disse que ele foi muito diferente. Não, não.